Então pessoal, mais uma vez estou voltando aqui, mais um vídeo para vocês verem como é o trabalho com engolfo, muito fácil, muito tranquilo. O que é um engolfo, primeiramente para quem não sabe, é quando o corpo da vela, por exemplo aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui para a gente poder desenhar, aí fica mais fácil para mostrar para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, aqui, cadê? Onde é que eu vi aí que eu ia mostrar? Aqui, por exemplo, não foi uma... opa, pera aí que não está bom isso aí não. Vou pegar aqui, vou pegar aqui um exemplo melhor, vai, porque aqui lá deu stop, né? Então vamos lá, vamos pegar esse aqui mesmo, tá? Aqui, ó, esta vela branca engolfou essa vela preta aqui, tá? Então, o que eu faria aqui no caso? Eu compraria no fechamento, aqui no fechamento da vela branca. Quando faltar ali, eu estou olhando o reloginho, quando faltar ali dois segundos, eu clico para comprar, tá? Não teria sido gain, provavelmente. Por quê? Pegou a minha entrada, foi para cima, acho que não deu gain e voltou, tá? É um stop, não tem problema nenhum, a gente vai seguindo, tá? Aqui, por exemplo, outra vez, olha. O engolfo de alta, eu teria comprado aqui nesta região, tá? E teria sido gain, que foi para cima, né? Aqui, mais um engolfo. Então isso aparece o tempo todo, tá? Não sei se teria sido stop, mas acho que não, teria sido gain, porque foi para baixo. Então, mais um gain. Aqui, novamente, o engolfo. Ah, mas tem o rabicho da vela lá, a sombra, o pavio. Não, não estou considerando o pavio. Eu venderia aqui no fechamento dessa vela e não sei o que teria acontecido aí, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não, não dá, porque já não tem mais nada para frente, tá? Então é isso. Olha aqui o engolfo bonito aqui de baixo, ó. Aqui. Engolfou, venderia por aqui. Gain, tá bom? E quando não dá o gain, na próxima vez, eu triplico a minha mão de entrada, primeira vez. Se der stop novamente, que eu duplico a última mão. Então, vocês têm três chances aí de acertar. Não dá para ficar fazendo isso eternamente, né? Porque vocês vão quebrar a banca. Então, considerem que vocês vão ter dinheiro suficiente na banca de vocês, na corretora, né? De margem de garantia, para que vocês possam entrar com um contrato, três contratos e seis contratos. Seriam dez contratos no total, tá? Então, tem que pensar nisso, tá? Eu acho que para trabalhar confortavelmente no mini dólar, eu diria que vocês têm que ter três mil reais por contrato. É muito? Não, não é muito. Não é muito. Pode ter dois mil reais por contrato. Tem gente que fala em mil reais por contrato. Eu não concordo. Não concordo mesmo, tá? Então, eu vou soltar aqui o vídeo. Já deu para entender o que é engolfo. Aqui, ó. Quando a vela posterior, ou seja, que vem depois, engolfo a vela anterior. Aqui, ó. Clássico aqui, tá? Quando a vela é indefinida, como essa aqui, ó. Eu não faço nada que vem depois, tá? Aqui, ó. Outra vela assim, tá? Aqui, duas. E assim por diante, tá? Quando a vela é pequenininha, como essa aqui, por exemplo, vocês podem arriscar. Mas não sei se vale a pena, tá? Então, talvez no início não valha a pena. Olha aqui um golfão logo em seguida, que bonito, ó. Né? Então, eu não sei se vale a pena aqui, por exemplo. Foi engolfo de baixo? Foi. Mas vale considerar essa vela aqui? Depende. Aí, com o tempo e com a experiência, vocês vão começar a ver se vale a pena. Ou não, tá? Então, eu recomendo que treinem bastante antes. Treinem todos os dias. Façam replay de mercado o dia inteiro. Quatro replays por dia, no mínimo. Tá? Durante uma semana, dez dias, pra depois vocês pegarem confiança e depois vocês entrarem na conta real. Tá bom? Acho que tem que ser feito isso sempre. Não adianta eu chegar, já vou pôr na conta real. Eu sei que dá essa ansiosidade, dá essa vontade de ganhar dinheiro. Vocês vão colocar um dia na conta demo, ganhar um dinheiro. Ah, já vou pra real. Não façam isso. Treinem bastante antes. Pode ser que esse setup não seja adequado a você. Né? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Vamos deixar andar aí. Tá um. Uma vez não. Vamos colocar dez vezes adiantado. Trouxe pra que eu faça logo aí uns mil reais antes do meio-dia. Vamos lá. Olha o gap que abriu, tá? Tem um gap aí. Então, é perigoso vender, né? Mas se a gente for seguir o setup logo no início do dia, e eu gosto de fazer isso. Olha lá. Tá dando engolfo de baixa, tá? Pausei com um segundo. Faltando um segundo. Ok. Deu engolfo de baixa aqui. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vender. Por que que eu pauso? Porque tá acelerado dez vezes, não dá tempo de colocar a ordem, tá? Considerem esse aviso aqui. Sempre abre isso aí na primeira ordem. Então, vamos ver. Olha lá. Pegou. Ok. 250 pra dentro já. Tá? Então, vamos prestar atenção um pouquinho ali. E assim que tiver outro engolfo aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês a entrada. Tá bom? Então, apareceu um outro engolfo aí, pessoal. Aqui, ó. Essa vela branca. Engolfou essa vela preta anterior. Então, é compra. E é o que eu vou fazer. Vou pôr a compra ali. Vamos ver se vai dar gain. Mais um gain. Às nove e dez da manhã. Vamos seguindo. Próximo engolfo eu mostro aí também. Então, mais uma vez, pessoal. Um novo engolfo aqui de alta. Aí, eu vou fazer. Reparem que aqui deu um engolfo de baixa, tá? Mas, com essas velas, eu não vou fazer nada, tá? Aqui deu um engolfo de alta. Eu vou comprar. E vamos ver o que acontece. Já deu gain. Então, vamos seguindo. Eu volto pra mostrar o próximo. Então, vamos lá, pessoal. Mais um engolfozinho aqui, ó. De baixa. Consegui parar nos zero minutos ali em segundos. Eu vou fazer essa venda. E vamos ver se ela vai ser boa ou não, tá? Puxa, bateu ali. Não foi, hein? Gostou. Chegou a encostar. Foi. Tá ali. Nove e vinte e nove da manhã. Milão no bolso, né? Então, acho que é uma estratégia muito boa, tá? Olha isso. Olha isso. Engolfou tudo pra cima ali. E agora? Faço pra cima? Deu uma vela muito grande? Vai ser difícil? Será que vai se manter ali ou não? Vamos lá. Pausei com dois segundos. É o engolfo? É um engolfo pra cima, sim. Mas olha o tamanho da velhinha anterior aqui. Vale a pena? Olha o pavio que deixou em cima. Se deixou... Os vendedores bateram aqui, ó. Né? Bateram muito. Vale a pena fazer isso aqui? Não tenho a menor ideia. Eu vou fazer de teste, tá? É melhor pular. Tá? Eu já digo antecipadamente. Seria melhor pular. Porque tem muita coisa envolvida aqui, né? Isso aqui tudo, tá? Mas eu vou fazer. Pra vocês verem o que eu faço depois se der errado. Mas deu certo. Incrível. Isso aqui é incrível, cara. Mesmo quando tem tudo pra dar errado, dá certo. Olha lá. Foi lá, pegou e veio pra baixo. E vai dar? O engolfo de baixo? Não, não deu. Não deu. Então, olha só. Os vendedores bateram aqui. Os compradores bateram lá. Então, tá uma briga... Briga feia aí. Briga de foice no escuro. Olha lá. Olha o engolfo de alto aí pintando, tá? Então, mais um. Será que eu vou? Podia pular também, tá? Porque isso acontece toda hora, tá? Parei com três segundos. Mas é o engolfo. Eu vou fazer sim. Se der errado, eu tento corrigir, né? Vamos ver o que dá. Mas deu certo. Incrível. Nove e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta. Ontem eu parei também. Ontem? Não. Foi ontem, né? Foi o vídeo de ontem. Mas eu não sei se eu vou subir esse vídeo imediatamente depois daquele. Eu fiz a mesma coisa e peguei mil e quinhentos e cinquenta também. Até umas dez horas. Não lembro. Até nove e meia. Também não lembro. Eu pausei o vídeo, tá? Então, tá aí. É lucrativo? É lucrativo. Não tem nem o que falar, né? Agora, é lucrativo desde que você entre com uma mão razoável. Como tudo. Tudo que você vai ganhar aqui é proporcional ao que você colocar lá na tua boleta. Porque se tiver de saldo na corretora, tá? Aquilo que você quiser apostar. É apostar sim. É uma aposta com cartas marcadas. Porque você sabe o que está fazendo. As possibilidades estão a seu favor. Alguns momentos você vai perder. É verdade. Mas você tem cartas boas na mão. Então, é isso. É um jogo? Não é um jogo, né? Mas tem gente que fala que é um jogo colocar dinheiro aqui. E tem gente que não gosta que fale isso, né? Fica horrorizado. Imagina um jogo. Mas tenho minhas dúvidas. Bom, pessoal. Não está vindo mais nenhum engolfo ali por enquanto. Mesmo acelerado 10 vezes. Para o vídeo não ficar longo. Eu vou parando por aqui. Acho que deu para entender. Espero que vocês utilizem aí na conta demo primeiramente. Tá bom? Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.